Eu sou o gordinho mais gostoso do Brasil Natalich Sou um pouquinho mais dado Gordinho mais dado Sou um pouquinho mais dado Eu sou um pouquinho mais dado Gordinho mais dado Sou um pouquinho mais dado Bá, 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 bá Eu não sofro em boca, choca, bota A mulher na coxa A mulher na coxa do papai Eu não sofro em boca, choca, bota A mulher na coxa A mulher na coxa Sou um pouquinho, sou gostoso Sou um rei do paredão Quatro mané da John John Papo de uísque da mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Hoje pra ter tua academia Mas as novinhas filha em mim Sou um pouquinho mais dado Louquinho mais dado Sou um pouquinho mais dado Eu sou um pouquinho mais dado Louquinho mais dado Sou um pouquinho mais dado Eu não sou que foi, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sou que foi, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sou que foi Eu não sou que foi, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta A felicidade de vocês, mulheres Tá aqui no meu bolso, Neto Alixir Brinocedes.net Sou um boquinho mais alto, boquinho mais alto Sou um boquinho mais alto Eu sou um boquinho mais alto Eu não sou de boi, mas sou de amada A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu disse a mulherada gosta do papai Sou boquinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Faço um boné da John John, copo de um bicho na mão Em vez eu não faço mal, porque minha vida é assim Foi perto da academia, mas as novinhas viram em mim Sou um boquinho mais alto Sou um boquinho mais alto Eu sou um boquinho mais alto Lovinho mais alto, sou um boquinho mais alto Vai, 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 vai Vai começar no churá Na toalete Novo quadro Sucesso Sou um boquinho mais alto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma